Bom dia, bom dia, hoje é o menino que está aqui mais uma vez dentro do mercado. Então vamos aqui, Gilbinha e Zué, estão brincando aqui dentro do mercado, tem um areazinho aqui da Cimó, e eles estão aqui se divertindo. Vamos mostrar aí. Bora, para, bota ele ali, é isso aí. Ah, Gilbinha, vai ali, escorrega. Ah, Gilbinha, escorrega ali, escorrega ali. Vai, Gilbinha, vai ali, escorrega. Vai, Gilbinha, vai ali, escorrega. Olha, bota ele para subir ali, Sara. Sobe aqui, Gilbinha, assim, olha. Vai, ele escorrega ali, escorrega. Olha, Sara, vai. Ela quer ir, bota ela, vai ali. Tem que tirar ela, tem que tirar ela, Sara. E aí, ela pesaria ali, escorrega ali, escorrega ali. Paul이� a Ariel. Os emitidores. Olha, 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 olha. Vai, Jué. Aqui, olha. Ô, Sara, botei ela ali, Sara. Botei ela ali, Sara. Botei ela. Então é isso aí, gostaram do vídeo, inscreva-se, inscreva-se no canal de José Almeida, fui! Beijo é... Tchau!